Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da agência Transporta Brasil e a gente que é apaixonado por tecnologia, claro, fica atrás das novidades. E hoje a gente vai trazer mais uma startup que ajuda você a transportar o Brasil de verdade. É a Grigo, eu estou aqui com o Luiz Marques, que é dessa empresa, ele vai contar para a gente como que eles estão fazendo para ajudar quem tem veículo pesado diesel a não deixar o caminhão ou o ônibus parado na garagem com falta de peças. Luiz, seja bem-vindo aqui ao nosso Transporta Brasil. Opa, obrigado, eu primeiramente agradecer a oportunidade, Léo, Transporta Brasil e todo mundo que está acompanhando essa live aí com a gente. Cara, isso tudo nasceu de um sonho, viu Léo? A gente tinha um sonho de poder melhorar a vida das pessoas, estou falando dos caminhoneiros, dos mecânicos, né? Através do que? De informação, de agilidade. E aí a gente, depois de muitos anos na indústria, a gente se conhece aí do tempo da indústria, a gente decidiu então montar essa startup, a Grigo, que ela chega então exatamente para solucionar uma grande dor desse segmento, que é a falta de peça, o problema crônico que você tem para descobrir qual que é a peça correta para o seu caminhão. Então a gente vem para solucionar essa dor latente aí, que não só incomoda, como traz muito prejuízo para todos, né? É isso mesmo. E a gente ouve muito o caminhoneiro autônomo e muita empresa também, frutista, né? Reclamando de alguns modelos que, porventura, aí tem a falta de peça, ou então, por causa de uma especulação, tem um preço elevado aí, uma coisa mais difícil, né? De ter acesso. Eu queria que você falasse então de como que é o portfólio de peças da Grigo e como que funciona. É um marketplace online? Como que a pessoa pode ir até vocês para ir atrás da peça deles? Legal. Na verdade, a gente é um grande balcão virtual de peças, tá? Então, ou seja, a gente não é um marketplace, não é um lugar onde empresas conversam com os clientes, mas sim, aí você tem só a Grigo sendo responsável, não só pela venda da peça, mas pela entrega, faturamento, tudo. A responsabilidade é nossa, até porque assim você consegue ter um canal rápido, assertivo, de comunicação com esse usuário. Tudo se dá através da plataforma, Léo. A gente tem uma plataforma, www.pecagrigo.com.br. Lá você pode entrar ou com um partilâmbro, descrição da peça, ou até a própria... Eu até peço para o pessoal fazer um teste, tenta aí a própria placa do seu veículo. Aí, com essa placa do veículo, você vai ver lá direitinho o modelo, o ano do seu caminhão, do seu ônibus, e a gente consegue, então, através do nosso sistema de inteligência, buscar as peças disponíveis. Nosso portfólio hoje, ele conta com 18 mil peças na plataforma. Para-choque a para-choque, a gente atende toda a linha diesel, desde o comercial leve até os brutos, os grandes, os extra-pesados. E a gente, através da plataforma, a gente consegue selecionar a peça adequada, a gente traz opções de marcas, e aí o cliente opta pela marca de preferência, a peça que ele precisa, e a gente tem toda uma entrega muito ágil para a gente poder deixar esse veículo aí o menos tempo parado. Esse aqui é o nosso grande desespero, né? O pedido para a gente é o... Ninguém pede uma peça porque quer, porque deve ter um veículo parado aí, precisando das peças. E a gente faz, então, uma entrega muito rápida, tá? Hoje, a gente, na Grande São Paulo, a gente tem um processo de entrega em até quatro horas, após a colocação do pedido. No raio de 200 quilômetros aí da Grande São Paulo, a gente consegue atuar aí, entregar em D mais um, então, no dia seguinte, a gente entrega. Ou, através dos correios, a gente vende para vários estados, e também, hoje, graças a Deus, também estamos exportando, para você ver como que a ferramenta é poderosa. Então, hoje, a gente exporta para os Estados Unidos, Panamá, e já exportamos até para um país chamado Nova Guiné. Então, cara, é sensacional. Sensacional. Olha só, Luiz, a gente está aqui, em tempo real, navegando pelo site de vocês, e eu escolhi um modelo de caminhão aqui, que o pessoal tem muito, foi muito vendido, né? Sim. E o culo da Mercedes-Benz, que é o 1620. E é um caminhão que dá uns probleminhas ali, às vezes, né? Sim. E o pessoal fica parado. Pela idade também, né, Léo? Pela idade, né? E eu me surpreendi aqui. Não é tão velho quanto a gente, mas já tem uma certa idade. Já tem lá seus 20 anos, né? E aí, a gente está aqui vendo que realmente tem bastante itens disponíveis para esse modelo aqui. E aí, eu já queria perguntar, tem até, olha, o Turbo Mali, tem Kit Borg, tem o Mancal para embreagem, tem bastante item. E eu queria perguntar para você, qual é o segredo de ter um número grande de itens? Vocês até citam no estoque infinito, né? É uma brincadeira boa. Como que vocês conseguem isso? E quem são os fornecedores que vendem, que disponibilizam essas peças? Então, a história do estoque infinito é muito boa. Primeiro, você já viu aí, quando você entrou, você já viu que já tem um assistente aí. O Paulo Victor está online aqui. Isso. Se quiser mandar para ele um oi, se ele não responder, depois eu converso com ele. Mas, assim, a gente tem uma equipe já dedicada para atendimento também online, tá? Fora isso, você tem a parte do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta super útil, né, hoje em dia. As pessoas sabem trabalhar muito bem com isso. Então, a gente recebe desde foto de peça, lista de mecânico, escrita à mão, e a gente traduz isso aí nas peças que são necessárias. A gente, na verdade, do estoque infinito que eu estava falando para você, dentro da ferramenta, a gente tem apenas, entre aspas, né, 18 mil itens. Você viu aí que o portfólio é bastante robusto. Fora do site, a gente tem realmente um estoque infinito. Por quê? Hoje a gente atua diretamente com distribuidores e fabricantes, mais distribuidores. A nossa base de 18 mil, a gente consegue acessar hoje 300 marcas. É um negócio bastante amplo. Mas, fora da plataforma, a gente consegue atuar com qualquer marca de qualquer produto que você precisa do seu caminhão. E aí a gente acessa quem? Todos os nossos parceiros. Sob demanda, né? Sob demanda. A gente trabalha muito com distribuidores e alguns fabricantes específicos e itens que você é mais sensível a preço. Como você pode ter percebido, você já viu aí disponibilidade da peça e preço. Cara, está tudo aí. Ou seja, não tem... O ponto que você começou lá da conversa é exatamente esse. Você sabe como funciona. Pô, o caminhão parou, a peça custa 100 e o cara fala, só tem 1% de 50. Aí o caminhoneiro, ele fica naquele embate porque ele precisa do caminhão rodando. E às vezes ele acaba pagando um preço maior, ele é majorado nessa transação pela necessidade. A ferramenta está aí. O preço não vai mudar do dia para o outro, a não ser lógico, porque felizmente estão com uma inflaçãozinha. Mas a não ser que não tenha o repasse das fábricas, a gente está com o preço estável no setor. Ela pode ser, inclusive, usada até como uma referência para você negociar as suas peças quando você estiver comprando. Olha só, o pessoal está online aqui, viu? O Paulo Vitor mandou uma boa tarde e desejou uma boa entrevista para nós. E olha que legal. Um abraço aqui para ele. Que legal, Nelson. Você vê que não foi combinado, hein, cara? Eu nem tinha falado que eu ia fazer esse papo com você hoje. Então, está funcionando. Está funcionando. Com certeza. Outra coisa que eu queria te perguntar, já que a gente fala bastante sobre transporte, sobre a vida em movimento, é como que é a malha de entrega de vocês, se vocês usam alguma empresa específica, se é a Correios? Como é que vocês fazem? Porque tem que ter uma capilaridade para entregar essa peça, né? Exatamente. Hoje a gente atua. Então, na grande São Paulo, a gente tem duas startups. A gente é uma startup, então tem duas startups. Uma, inclusive, é de origem chinesa, tá? Onde a gente faz uma uberização do processo. Aliás, muitos dos nossos entregadores são ubers que também acabam entregando peça para a gente. É um processo que a gente consegue fazer, tem uma raciabilidade boa, a gente consegue dar um prazo, inclusive, de entrega. E na grande São Paulo, quatro horas. Saiu da grande São Paulo, aí a gente tem que consolidar a mercadoria e aí, em torno de um dia, a gente entrega no raio de 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Fora isso, você pode optar aí pelos Correios, que é o maior... Hoje é o maior embarcador nosso para outros estados e região do interior de São Paulo. A gente acaba usando muito o Correio, mas o cliente pode optar também, tem a opção dele poder estar usando uma transportadora parceira nossa também. A parte logística é fundamental, tá? Então, a gente tem um time que trabalha só com a parte logística para que exatamente a peça chegue no momento em que o cara precisa. Esse é o nosso slogan, né? A peça certa no momento em que você precisa. E se a gente não entregar rápido... Toda hora que passa é uma hora menos de produtividade para o caminhoneiro. Certamente. Ô, Luiz, aqui a gente é muito fã de caminhão, né? Você deve ser também. E a gente acompanha a Copa Truck, que é o campeonato oficial de corrida de caminhões, né? Que a gente tem uma tradição aí muito grande. E tem uma equipe na Copa Truck há duas temporadas já, que é do piloto Adalberto Jardim, que compete com um caminhão completamente remanufaturado. Ele construiu um protótipo, pegou um bloco de um motor remanufaturado e construiu esse caminhão. E esse é um tema que a gente gosta muito e que a gente levanta a bandeira. Eu queria saber, na Grícola, se tem espaço para as peças remanufaturadas, se vocês trabalham com essas linhas e o que você acha disso? Porque é muito importante ter também a logística reversa. De repente, tem uma peça que a carcaça precisa ser resgatada pelo fabricante para poder reaproveitar. Isso ajuda bastante, inclusive, no preço, né? Com certeza. Acho que, assim, hoje a gente fala muito da economia fechada, né? Onde o produto não pode ser descartado. Ele tem que ser reutilizado. Até porque os recursos naturais aí são finitos, né? Então, você precisa ter essa consciência também dessa pegada ecológica aí que a gente tem que estar sempre olhando. As peças remanufaturadas, sem dúvida nenhuma, são, sim, um grande meio para que você consiga fazer com que o veículo volte a operar e talvez num custo menor, certo? A gente consegue, hoje, tem produtos remanufaturados tão bons quanto os novos. Você vê aí, até o Alberto Jardim, vou mandar um abraço para ele aí. Um amigo de longa data. A gente tem muito contato aí com a Copa Truck. Até vou fazer um spoiler aqui. Prepara-se que tem novidade da Grigo aí na Copa Truck. Mas, com certeza, a Reman é um caminho. E a gente vende Reman, não pela plataforma, tá? Normalmente, itens remanufaturados que a gente vende já são itens completos. Então, por exemplo, é o motor, é a caixa inteira de transmissão. Vendemos também turbo completo, mas sempre à base de troca, para você poder ter esse cor, né? Essa carcaça para ela retornar e ser reutilizada. Eu acho que é uma grande saída. E a indústria está se desenvolvendo para isso. O grande X é o que você falou. Você foi no ponto. É a logística reversa, né? Então, você tem que ter um meio de resgatar isso tudo. Você sabe que a precificação do remanufaturado depende muito do estado que você encontra do produto que você está substituindo. Então, ele requer um pouquinho mais de cuidado. Mas eu sou fã, tá? Eu acho que é um caminho. A gente ainda não tem na plataforma, mas o jeito que as coisas estão se movimentando no mercado, eu não duvido. Logo, logo a gente vai ter uma opção também de reman. Eu penso ainda no começo em itens completos. Muito bom. E para a gente fechar, então, eu queria que você falasse quais são as metas da Grigo para esse ano e para o próximo ano. O que vocês almejam aí nesse mercado? E o que falta ainda para vocês se tornarem mais populares? Claro que está começando, né? Mas o que vocês vão fazer para conquistar esse público aí que precisa tanto do serviço de vocês? Léo, excelente oportunidade para falar um pouquinho da gente aqui, dos nossos planos, né? A empresa começou no dia 10 de novembro com a plataforma. Mês passado, que as coisas vão correndo aqui, a gente precisa parar para pensar. Mas mês passado, a gente teve um aporte de dois investidores anjos no nosso negócio. Isso fez com que a gente conseguisse ter recursos para investir em inteligência, em novos pontos. Então, também mais um spoiler para você aí. A partir do mês que vem, a gente vai ter já uma filial em Curitiba para poder atender, da mesma maneira que a gente atende a Grande São Paulo, atender a Grande Curitiba de uma maneira muito rápida. Então, a gente tem esse plano de expansão de unidades. Até o final do ano que vem, a gente deve estar com pelo menos mais umas seis filiais montadas nos principais centros do Brasil. Esse ano está sendo um ano muito bom, a gente está crescendo muito. A gente deve participar agora de mais uma rodada de investimento no final do ano para captar mais recursos, para poder acelerar o processo de crescimento, que já existe e que está deixando todo mundo aí com os olhos cheios de orgulho. E aí, a gente está curtindo muito essa empresa, essa jornada que nós estamos tendo. A gente está num plano também de expansão dentro de Osasco. A prefeitura nos abraçou lá e acho que foi muito bacana. Nós temos um projeto social que a gente já está desenvolvendo. Você que gosta de caminhão deve gostar de ônibus também, eu acho. Já sei dos fofãos, já. O fofão vai vir. Aliás, hoje eu estou saindo daqui, já estou fazendo uma reunião com o pessoal já para montar o cronograma de atividades. A ideia é que a gente consiga agora, no primeiro aniversário agora de Osasco, em 18 de fevereiro, a gente já coloque esse ônibus para rodar 18 de fevereiro. Projeto muito bacana, com o social, cultural, gigantesco, que a gente está podendo ajudar a cidade, está podendo fazer uma parceria e trazer de volta, impactar a comunidade lá de Osasco, que a gente gosta tanto. Nossa vida começou em Osasco, a minha faz 10 anos que eu trabalhava na Meriton, então, a ligação é muito grande com a cidade de Osasco. Mas a gente está expandindo. Então, a gente está com vários projetos sociais bacanas também, que a gente logo, logo vai poder estar falando com vocês. Mas fora isso, outro projeto que acho que é fundamental, que é uma necessidade de mercado, é capacitação. Então, a gente também está com um projeto muito legal, que a gente logo, logo solta, de capacitação, de mão de obra, para quê? Para essa nova tecnologia que está vindo, que é o e-commerce, não adianta. Por mais que a gente relute, os números mostram que todo mundo já está se acostumando a comprar pela internet. A peça será mais um item que será comprada pela internet. Mas qual é o grande gargalo? Isso eu posso falar porque a gente sentiu na pele. O grande gargalo hoje é mão de obra, específica qualificada para o desenvolvimento de plataformas. Então, a gente vai estar atuando nisso também, não só em benefício próprio, mas isso daí é para a sociedade. Quanto mais empresas estiverem engajadas nisso, mais rápido vai ser essa transição, que a gente acredita que é uma questão de tempo cada vez menor, para que ela ocorra. Então, é isso aí, a gente está pilhado, está investindo muito, está muito contente, cara. Muito obrigado, viu, Luiz, pela entrevista. Muito legal, a gente gosta muito desse tipo de iniciativa. Legal, eu agradeço mais uma vez, fico à disposição. Qualquer outro tema aí que você traga, Léo, para a gente poder debater, é muito gostoso, tá bom? Maravilha, a gente se vê na Copa Truck também. Ah, legal, vamos sim, aí você vai ver a novidade lá, hein? Show de bola. Valeu, Gus, brigadão, hein, cara? Obrigado, um abração para vocês aí. Obrigado, gente, um abraço. Valeu, abraço. Até mais. Obrigado.